Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, gente o vídeo é informativo e como eu sou cliente do Nubank há mais de 5 anos e acompanho o Nubank e as mudanças do Nubank foi incrível, para mim mesmo foi excelente, a mudança do visual do aplicativo, as cores do aplicativo, um novo cartão do Nubank, um novo logotipo do Nubank e olha que tudo isso vai causando, era 32 milhões de clientes, olha o que o Nubank chegou, Nubank chega a 40 milhões de clientes, vê que coisa bacana, também com tudo que o Nubank oferece, um atendimento tão perfeito e o aplicativo é incrível, eu já falei da minha experiência com o Nubank, é incrível a minha experiência com o Nubank, o Nubank é assim, começou com o Mofintech de cartão de crédito, foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje em dia é uma empresa com esse porte tão grande, tão poderosa e está aqui, parabéns para o Nubank, 40 milhões de clientes, é muita coisa, continua lá líder em primeiro lugar no ranking dos bancos digitais, liderando o folgado na frente de todo mundo e essas mudanças que o Nubank fez, elas foram muito fortes, né, porque o cartão ficou lindo, as cores ficou, já eram bonitas, as cores ficou mais bonita e todas as novidades que o aplicativo vem trazendo é muito difícil para competição, vamos lá ver o que ele diz aqui, deu uma pequena statiope ao maior banco digital independente do mundo, isso é verdade, o Nubank já empoderou milhões de pessoas na América Latina a retornarem ao controle de suas vidas financeiras, eles usam essa tática de dizer isso, né, mas porque fica tudo de graça, né, o Nubank foi fundado em maio de 2013 com uma proposta muito clara, eliminar burocracias e as barreiras que impedem as pessoas de controlarem seu dinheiro, hoje, oito anos depois, em junho, eu não sei nem o tempo que eu tenho minha conta, porque já faz tanto tempo que eu tenho meu cartão de 2021, eu tenho os modelos todinho atrás, um dia eu faço um vídeo mostrando todos os modelos, hoje, oito anos depois, em junho de 2021, a gente celebra mais um marco importante, a marca de 40 milhões de clientes, são 40 milhões de pessoas livres das tarifas abusivas e dos péssimos atendimentos oferecidos pelo sistema financeiro, tradicional, 40 milhões de pessoas distribuídas em todas as cidades do Brasil, afinal, o Nubank possui clientes em todos os mais de 5 milhões de municípios do Brasil, se é verdade também, ao longo desses anos, somente em tarifas, com transferências, aberturas de contas, anuidade de cartão, já economizamos mais de 20 bilhões para os clientes, nus. todo esse dinheiro deixou de ser gasto, com cobranças de bancos, virou comida, transporte, lazer, investimento, aí, novidades, Nubank, o futuro é roxo. Esse aqui é o final. O Nubank começou oferecendo um cartão de crédito inovador, livre de anuidades internacional e completamente controlado por um aplicativo. Na época, muita gente achou que era loucura. E aí, por aí vai. Ó, um detalhe que eu quero dizer a vocês, depois, para parabenizar o Nubank, eu vou procurar os cartões que eu tenho aqui, eu tenho todos os cartões do Nubank, né, que eu não jogo fora os cartões, aí eu vou fazer um vídeo mostrando todos os cartões para essa comemoração de 40 anos. Daqui a pouco, eu vou procurar onde está todos os cartões. E aqui, ó, parabéns para o Nubank, né, realmente, ele se tornou, de uma fintech, se tornou um banco muito poderoso. Nubank, tá um arraso. É isso aí, gente. É só isso que eu queria passar para vocês. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, mas é que eu estou a sua conta e se feliz. Moderninha de mates com câmera na frente, câmera de trás, flash LED, sistema operacional Android 4G, moderninha X também. Essas duas são Android, só que uma é portátil, 4G. Eu também tenho parceria, são seis máquinas, tá, porque eu falo das duas Android, porque para mim a máquina Android é especial, né. Eu tenho parceria também com o CCSP. Quem quiser a máquina do CCSP, é só o link que eu deixo. A máquina será comprada pelo WhatsApp através do Welto. Quando você clicar no meu link, vai direto para o WhatsApp do Welto. Será 12 parcelas de R$34,90. A máquina será sua. O pagamento da máquina será feito em cartões que você passa do cliente mesmo. Enquanto chegar a data de pagar a máquina, aquele cartão que você passou lá é descontado na CCSP, né, que é do CCS Bank, que é o portal onde trabalha com as máquinas do banco, né. Então, também tem uma coisa mais especial do que isso, que é as taxas vão para uma renegociação com o Banco CCS. O CCS abre mão de diminuir o seu lucro e ela baixa para você 1% no débito, 0,09 para pagar com um dia, 2,19 para pagar com dois dias, que é o crédito. E mesmo que você parcele até 12 vezes, você receberá tudo com dois dias. Cada parcela acrescentada será 0,99, menos de 1% por parcela acrescentada. Não tem nenhuma empresa que compita com o Nubank, a não ser a Infinity Black, porque em 12 vezes, para o Master e por Visa, ela ainda parcela por um valor menor. Mas, ela só faz para a empresa, tá. A Infinity Black eu tenho, também é muito boa. Mas o débito do Nubank é mais barato, o débito do CCS Bank é mais barato que a dela. Eu também tenho parceira com o Mercado Pago. Quem quiser ser a máquina do Mercado Pago, é só o link deixo no canal e executar essa cópia de ser feliz. Mercado Pago com o Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Máquinas de choro e bola. Quando você clicar, vai para o site do Mercado Pago, a gente indicou. Lá vai ter todas as máquinas no único link. Obrigado a todos que compram a máquina do Pacto Seguro. Obrigado a todos que compram a máquina do CCS. Obrigado a todos que compram a máquina do Mercado Pago. Obrigado a todos que veem os comerciais. Quando você vê o comercial, não pula o comercial porque você ajuda o canal. Quando você vê o comercial, ajuda o canal. Obrigado a todos e continue se inscrevendo. Também agradeço muito pelos inscritos. E dê um joinha, estamos juntos. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.